Oi pessoal, tudo bem? É isso mesmo que vocês viram aí no título e na capa do vídeo. Hoje vão nascer os bebezinhos da Kuki. A gente tá aqui na expectativa. Na verdade foi ótimo, né? Ela escolheu a madrugada para ter os filhos. Maravilha. Obrigada, Kuki. Na verdade, ela tá hoje desde de manhã. Hoje é dia 14? 14 de janeiro. E ela tá domingo. Desde manhã cedo, assim, ela tava meio estranha. Falei, ela tá estranha. Aí, de tarde, ela sumiu. Eu achei que ela tinha sumido, gente. Eu mandei mensagem no condomínio. Achei que ela tinha fugido. E daí, ela estava escondida no closet do Gabriel. Coisa que ela nunca foi. Ela nunca entrou no closet do Gabriel, né? Nunca. E aí, agora nós estamos aqui fazendo as preparativas, olha só. Agora a gente tá aqui fazendo o remédio dela. Esse aqui é um remédio pra, tipo... Gestante. Mãe, pra gestante mesmo, que ajuda a repórter. É, o veterinário aqui de cor, a gente dá. É, daí agora eu tô fazendo aqui pra ela, amassando. E a gente vai misturar nessa papinha aqui. É esse remédio, né? É um só, né? É, é um gigante, né? É, é desse tamanho, gente. É o remédio. Mas aí, a gente vai misturar aqui. Quase o tamanho dela. Agora. E... Abre só um pouquinho. E a gente descobriu que ela ia ter os bebês, né? Vou contar aqui, porque a gente viu que ela tava meio assim, quietinha e tal, tava ofegando. Então, a gente falou pro veterinário que fez a disseminação nela. E daí, é... A gente saiu. Quando a gente voltou, eu vou mostrar a caminha dela pra vocês. Mas deixa eu preparar aqui e a gente já volta a mostrar lá, ela, pra vocês. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente deixou ela na caminha. Daí, tipo, é como se tivesse estourado a bolsa dela. Ela perdeu líquido. Enfim, o veterinário disse que é assim mesmo e que a partir do momento que aconteceu isso, eu tenho umas duas horas, né, Júlio, pra nascer os filhotinhos. Aí, ela tá aqui, ó. A gente trocou a caminha dela. Ela tava na caminha aqui. Só que a gente já teve uma cachorrinha que, enfim, teve filhote e suja muito. Muito mesmo. E depois que suja, você não pode tirar pra lavar, entendeu? E como esse paninho, assim, é mais fininho, ele é melhor, entendeu? Ela se ficar nas caminhas, assim, fica úmido, fica muito molhado. Enfim, dicas, tá? Dicas de alguém que já tem um cachorro que teve filhotes. Aí, agora, a gente vai dar um remedinho, né? Né, Cuquita? Mas você não vai querer, né? Ah, claro que vai, né? Ai, que delícia. Ah, e ela tá com a ração de filhotes também, Júlio. Ah, e ontem, gente, eu achei já que ela tava meio assim, porque eu vi ela comendo deitada. Ela deitou na caminha e começou a comer o ar. Olha, o brilho me enredo dela. Ela começou a comer a ração dela deitada na caminha. E aí, eu achei que ia vir muito. É, eu tava muito cansadinha, mas enfim. Aí, ela está aqui, tomando o remedinho dela. Esse aqui é o ossinho dela, gente. Ela gostou desse, é corinho natural, né? E daí, a gente deixou ela aqui nessa caixinha, porque ele fica confortável pra ela. Tá aqui o paninho. É mais fácil, né? É, mas é mais só pra ela não ter os filhotinhos, passar esses primeiros dias e tal. Deu certo. Ela gostou. É, porque agora não dá pra pegar o comprimido e enfiar na dedo. Porque você sabe como é que é cachorro, né? Pra eu tomar comprimido, gente. Aqui, Cuquinha. E é isso. Daqui a pouquinho nós voltamos com atualizações, né, Cuquinha? Falei, eu tenho dois bebês. Vamos mostrar a barriguinha dela. Olha lá. O barrigão dela, gente. Olha. Nossa, tava um caroção hoje aqui. Não tá mais, ó. Deixa ela gatinha, olha aí. O nenenzinho desceu, foi. E a gente tá monitorando ela com a babá. Vamos mostrar pra imagem da babá. É. Pode mexer nela, não pode mexer nela. Gabriel perdeu a babá agora. Agora é a Cuquinha e os filhotes, né, Cuquinha? Eu tenho duas babá humanas, a Laura e a Lela. Amanhã, gente, eu vou mostrar nesse vídeo que vocês vão acompanhar essas cenas, assim, da gente, enfim, cuidando dela pro pai. Aí, ela tá assim, furando. Ela quer sair com a gente. Enfim, sente dor também, né? A gente tá mantendo ela aqui, mas pra ficar mais quietinha, no cantinho. Olha lá, olha como ela tá sentindo contração, tá vendo? Ela deitou. Tá vendo? Aham. Ela tá ficando só nas posições, tá ficando assim, entendeu? Tadinha, aham. Tá ficando só nas posições agora. Enfim, vou dando as apresentações e depois, quando ela tiver os filhotes... Peraí, 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 peraí. Depois, amanhã, porque vai nascer até amanhã, aí vocês vão ver a reação das crianças e dos filhotes. Ai, gente. Ó, e a gente deixa ela aqui fechada, mas aqui, ó. Mas a gente acompanha. A gente fica vigiando por aqui pra ficar mais à vontade, mas não ficar se preocupando com a gente, né? Tô deixando ela tranquila, mas na hora que começar, tipo assim, que eu ver que realmente vai nascer o filhotinho, a gente vai lá, vai pra ajudar ela. A veterinária Jéssica entra em ação. Ai, eu tô ansiosa, gente. Ainda bem que começou agora, tipo assim, porque até umas quatro da manhã a gente vai dormir. Orelha Jéssica ou partir das quatro. Ai, meu Deus. Ó lá, gente, seguimos. Nós estamos controlando a temperatura, tá calorzinho. Ó lá, ela tá cavando agora. É porque se a gente fica em cima, eles meio que perdem o instinto. Então, é bom ficar assim, observando, mas não em cima. Olha lá, ó, eu tô falando e ela parou pra me ouvir, Júnior. A gente tá na sala e ela tá aqui do ladinho. Ali, ela tá lá, ó. Ela tá lá e a gente tá aqui. Só observando. Gente, olha só. Nasceu um bebezinho. Ela ainda tá cortando, tá assim, então eu não vou filmar porque, né, enfim. Mas olha lá. É um bebezinho e é todo branquinho, mas ela não deixa a gente encostar no bebê, gente. É muito fofo. Olha isso. Meu Deus, ele tá com óleo mamar. Aquele verde ali é da placenta, enfim. E aí, Kuki, é um neném. Olha lá. Ele tá procurando pra mamar. Eu queria ajudar, mas Kuki... Ela ficou brava. Ela nem pode tocar no neném. Fala, é meu esse bebê. Né, tá muito. Gente, olha aqui por que a gente foi lá. Olha aqui, ó. Eu escutei esse barulho. Não esse, né? Ele tá chorando bem mais alto agora. E... Olha lá, o Júnior tá indo lá. Ele tá bem mais fortinho agora chorando. Olha, gente, que eu falei que fica tudo sujo. A gente tirou o pano porque o nenenzinho tava... Entrou embaixo. É, tá um pouquinho de água. Ela tomou agora e a gente não quer mais. Gente, ela não deixa encostar no bebê. Tipo assim. Ela tá no meio do parto ainda. Vamos deixar ela em paz. Vamos lá. Vamos. Oh, oh, oh. O ceguinho, ó. Oh, oh. Olha, ela tá... Talvez tá nascendo outro. Não, ela tá cuidando dele. Ela tá lavando ele. Oh, oh. Tá vendo? Tá dando pra ver? Tá vendo? Nós vamos deixar ela agora. Ó. Deixa aqui. Nós vamos deixar ela agora. Vamos ficar de olho pela babá. Talvez. Eu vou levantar um pouquinho. Gente, vai nascer o outro cachorrinho. Ai, meu Deus. Não dá pra filmar direito aqui. Ela tá tendo contração lá. Tá dando pra ver, ó. Vai nascer o outro. O primeiro nasceu as quatro. E agora vai nascer o outro. Se ela deitar aqui, vai dar pra ver. Olha lá. Ela não quer ajuda, gente. Ela tá cavando, ó. E o neném dela, ó. Oh, meu Deus. Cuki. Deixa eu ajudar. Olha lá. Olha lá. Ela tá cuidando do neném. Oh, meu Deus. Olha lá. Ela tá tendo contração. Um pouquinho vai nascer o outro. Já voltamos com mais informações. Aqui é a mantinha que a gente tirou de dentro da cama pro cachorrinho não se embolar. Porque daí ele fica mais próximo dela. Gente, eu cheguei na hora que o nenenzinho nasceu. Ele... Olha aí o cantinho ali, ó. Olha ali, ó. Esse aqui que nasceu agora, ó. Esse aqui, ó. Eu dei uma ajudadinha nele porque... Enfim, ele nasceu, ficou de barriguinha pra cima. Enfim, dá uma agonia na hora que você vê. E ela deixou eu ajudar, né, Júlia? Mas agora ela... Depois que nasce, ela... Não quer mais ajuda. Quando eu vi que ela tava tendo contração pra nascer, eu desci correndo. Cheguei aqui, ajudei ela, assim. Tive aqui com ela. E aí agora o nenenzinho tá lá. Porque agora ela sabe que eu tenho que agir. Esse movimento que você faz, assim, é tipo igual o neném. Quando você faz o movimento pra ajudar ele a respirar, entendeu? Porque eles não respiram quando nascem. Dentro da barriga eles não respiram, entendeu? Então, enfim. Olha lá. Uma efêmia. A primeira efêmia. E ele chegou pra respirar seis horas. Nasceu seis horas certinho. Nasceu. Não, não, não. Eu só ajudando. Não, não, não. Não vou, não vou mexer mais. Deixa ela aí. Deixa ela. Olha lá. Você tá abençando. Ai, tá abençando. Esqueça. Deixa eu só ajudar no parto e agora, assim, sai do água. O assunto online... Não, tá calor, tá bom. Muito calor. Tá calor, por isso que é bom, né? Tá tranquilo, né? Aham. Porque eu vou falar, assim, quando depois tiver frio, é esquentar umas garrafas. Não, não, não. Tá 32 graus. Tá uma sauna aqui, velho. Ah, não, não. Tá uma sauna. Eu tenho abençando aqui pra ventilar um pouco. Mas tá bem bom aqui. Tá bem quentinho. Então, daí, depois, quando eles terminarem de mamar, mais tarde, mais pra de noitinha, pode dar um banho nela daí. Pode, pode sim. E aí vem com um algodãozinho molhado, assim. Tem paixão também. Então, gente, daí a gente tirou, né? Porque olha só como é que fica sujo. E daí ela não deixava tocar. Daí nós conseguimos falar com o veterinário, meu irmão. Tá toda suja aqui, ó. E daí ele falou, não, pode tirar ela dali. Coloca num lugar mais seco. Daí a gente colocou um... Ele pediu pra eu colocar um... Tapetinho, porque eles vão fazer xixi, cocô, né? Pra não sujar a caminha, não ficar úmido também, pra gente poder trocar. Aí a gente colocou eles pra mamar. Olha aqui, olha aqui, Júlio. Mostra. Não, mostra daqui, assim, ó. Ah, meu Deus. Que desfecho de mim. Ela continua meio brava. Tá tudo bem. Aqui, aqui, agora ele virou. Ele não, é ela. É porque, na verdade, é uma fêmea. Essa petitiquinha aqui é uma fêmea. E esse maiorzinho aqui é um machinho. Olha lá. Olha lá. Oh, meu Deus. Gente, eles são muito fofos. E daí eu tô segurando ela aqui um pouquinho, porque eles não mamaram desde que nasceram. É, a gente não tem certeza. É, eu acho que não, porque... O que acontece? Essa pequenininha aqui tava chorando, viu? Olha a menina chorando. Uma vez ela parava de mamar, chorando. É, talvez ela mamou um pouquinho. Mas aí agora a gente vai... Eu vou aguardar aqui um pouquinho pra eles mamarem, largar e dormir. Aí eu vou ficar mais tranquilo. E a bicha é um zinza. Trava! Oh, meu Deus. Nós não vamos pegar a neninha aí, senhor, não, tá bom? Nós não vamos, nós estamos ajudando o Kuki. Tá tudo bem. Eu vou tentar dar água pra ela? Pega ali pra mim, ó, por favor. Pra ele dar um papinho daquilo, não? Não, um aguinho aqui, ó. Nossa, papinha lá. Quando eu tô da placenta... Gente, ela foi muito boa, porque a gente não precisou cortar nada. Ela soube cortar placenta e tudo, ó. Ai, gente. Pós-parto é sobre isso que eu tô falando, entendeu? Olha lá, gente, eu tô passando. Ai, olha isso. Ai, olha lá. Ai, olha lá. Gente, sério, vocês não sabem como é que foi que eu coloquei ela, né? Eu tive que pegar com um pano, meio que namarra, e ela viu que a gente não ia fazer nada com o nenenzinho. Ela comia mansinho. Porque antes eu não deixava ficar nem perto. Aí, deixa isso quietinho, deixa isso quietinho. Ai, o papinho, Júlio. Não mexe no rapinho, neném. Essa foi a primeira a nascer, e depois nasceu ele. Mas ela tava tão branquinha, né? Vai, ela se enfiou no meio do parto do outro. Tá com cara mesmo. É, ué, do nada. Do Neida. E nós deixamos a Kuki ali. Ai, olha quem tá aqui, de plantão. Todo mundo querendo ver os cachorrinhos. Gente, cadê vocês? Venham, 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 venham. Nasceram dois, que era previsto. E é uma fêmea e um macho. Vamos lá ver, vocês querem ver? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Sim. Quer? Querem ver, meninas? Eu acho que eu não quero. Tá descabelada, igual eu. Passei a madrugada com a Kuki, né? Vamos lá ver. A primeira nenenzinha nasceu quatro, a segunda nasceu seis. A primeira foi a fêmea. Agora, espera aí, espera aí, ó. Não, eu vou filmar a reação. Vem, junta vocês três aqui. Um, dois, três e... Pode ver os cachorrinhos. Nossa, que bonitinho. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Nossa, tem um mais branquinho que o outro. Tem, olha lá, ó. Não dá pra chegar perto dela. Os nenês são belos. Tudo bem, Kuki, são os seus. Ela tremendo. Ela tá ofegante ainda, né? Ela fica cansadinha. E aí? E aí? Quem amou os bebezinhos? Meu Deus, que aí já tá doido pra pegar os bebezinhos na mão. Podemos ficar com os dois. Podemos ficar com os dois, Arthur. Boa, dá, hein? Dá? Ai, meu Deus. Só faltou a Helena. Helena, vamos fechar aqui pra ela descansar, né? Faltou a Helena e o Gabriel. Daí nós vamos fazer a reação da Helena e do Gabriel. Quando ver os filhotinhos. E aí? Ela tava esperando vocês virem pra conhecer os filhotinhos dela. A Kuki. Tava esperando vocês virem aqui. Ah, o Arthur ficou emocionado. Ah, que lindo. Bebezinhos nasceram? Nasceram? A mãe. São dois. Uma menina e um menino. Não dá pra saber se é o de senhor, raposa? Filha, não dá pra saber, mas os dois são bem branquinhos. Inteiros branquinhos. Eu vou abrir aqui pra você ver, tá? Olha aqui quem acordou também. Fala bom dia pro pessoal. Nossa senhora, tá com sono, mãezinha? Nós já vamos ver. Sabia que a Kuki teve nenenzinho, filho? Nasceu os nenenzinhos da Kuki. Você quer ver? Você não é mais o bebê da casa. Ah, a garilha dele. Pera aí, que a mamãe vai mostrar os bebês. Não vai ser surpresa. Espera, Helena tá ansiosa. Helena. E aí, Gabi? Gabi, Gabi. Olha aqui. Que fofinho. Que fofinho. Mãe, qual que é a menininha e qual que é a menina? A menininha que tá lá, o machinho aqui. Agora eles trocaram os peitos e tão formando diferente. Mas olha, gente. Eu tô ainda tendo que dar uma ajudinha aqui, porque... Até a Kuki pegar o jeito. Chama o Gabriel. Chama o Gabriel pra ele ver. Gabriel. Um, dois, três e... Olha, Gabriel. Olha os nenenzinhos. Olha os nenenzinhos. Olha os nenenzinhos. Olha lá o bebezinho pequenininho. Você viu ali, Gabriel? Olha aqui, filho. Olha o nenenzinho. Você tá vendo? Olha o bebezinho. Ele tá tomando mamar no peitinho da Kuki. Ele tá tomando mamar peito, Gabriel. A barriga dela tá cheia. A barriga dela tá cheia. O neném saiu, o neném. Eu sempre te abriu pra mim. Mas não pode pra mãozinha. Ele tem muito nenenzinho ainda, tá bom? Olha isso. Olha a maternidade. Tá ativa aqui, ó. É menina. Essa é menina. E essa é menina. E aqui ali é o menino. Tá tomando mamarzinho pra nanar um pouquinho, tá bom? Vamos deixar nanar. Dá tchau pros nenenzinhos. Até depois. Depois é uma paz assim. Eu vou deixar você, Kuki, a Kuki. Ai, Kuki, minha filha. Oh, meu Deus. Olha lá. Olha, gente. Não, Kuki. Olha, olha, gente. Eles são muito piticos. São piticos e a Kuki muito mamãezona. Né, Kuki? Parabéns, linda. Nós vamos tomar mamazinho. E é isso, gente. Nasceram. Fofa. Eu não sabia que eu tinha um pitbull. Pensei que era só um pit alemão mesmo. Lita, a gente tá braba. Imagina uma... Uma... Pint tendo neném. Não. Não dá, né? Gente, ela ficou braba. Tô protegendo meus bebês. Mas a gente só quer te ajudar. Ela precisa comer, tomar água, gente. Porque o esforço for grande. Ontem ela acho que não comeu direito. Ontem ela tava bem finzinha. Tava enjoadinha. Vou comer pra baixo pra ela facilitar. Nem as perninhas ali ou as perninhas. Se tão quietinho, tão mamando, né? É. Ou tão dormindo, né? Já tô dormindo. Mas não pode ficar chorando. Ninguém chorando não é bom. Tô apaixonada, gente. E tá uma feminha machinha mesmo? É. E agora? Lascou. É. Voltou pro plano original, né? Ficar com uma só, né? Ficar com uma só, né?